Notícias falsas, como reagimos a elas? Ultimamente, principalmente no meio online, as notícias falsas prosperam. Vocês sabem identificar? Não, e as pessoas duplicam, triplicam e no final... É impressionante como todo mundo compartilha notícia falsa. E muitas vezes notícias que já estão rolando há anos. Há três, quatro anos, principalmente utilizando o Facebook ou o próprio WhatsApp, coisas velhas que as pessoas acham novas. Fala, meu filho, recicla isso, porque essa já foi. Por que será que as pessoas não conseguem identificar isso? Será que elas não leem, não compartilham? Mas numa época de pulverização de informação que nem a gente tem, é muito difícil você saber se a informação procede ou não. Eu acho que os políticos ficaram reféns disso, as celebridades todas também, porque o que se cria é meio que um avatar do que você é, né? Podem falar qualquer coisa a seu respeito. E aí você tem que se dar o trabalho de se defender. Às vezes a pessoa nem tem saco pra isso, então deixa. Aí um fala pro outro, que fala pro outro, que fala pro outro. Quem controla isso? O Facebook fez, inclusive, um manual com dez regrinhas lá pra tentar fazer as pessoas perceberem o que é uma notícia falsa, né? E vai até, desde você, um título, por exemplo. Normalmente uma notícia falsa vem num título garrafal. Normalmente existem erros de português dentro da própria redação. Alguns títulos que você acha, por exemplo, lá na época do Trump, quando na eleição, vazou uma notícia de que o Papa Francisco apoiava a candidatura dele. E as pessoas começaram a compartilhar isso com a verdade. Então tem coisas assim que são muito... Sabe uma coisa que eu identifico, que realmente é irritante pra mim? Assim, a preguiça de pensar. Exatamente. A pessoa tem preguiça de pensar, ela recebe. Gente, o papel aceita qualquer coisa. Uma plataforma pra gerar um site aceita qualquer coisa. Eu posso escrever qualquer coisa e colocar no meu mural no Facebook e pulverizar aquilo. Então, assim, bota o seu filtro pessoal. Como é que alguém lê uma notícia que o Papa Francisco apoia o Trump e não questiona, tipo, oh, oh. Exatamente. O que é isso? Ou aquele que recebe e fala, meu, você tá louco, você não leu direito, né? Um cara desse jamais ficaria do lado de um imbecil desse. Nunca. Então, assim, o mínimo de informação e o mínimo de autocrítica e de poder de análise que você tenha, você consegue fazer essa seleção. Então, eu acho que quem pulveriza, quem tem a genialidade de fazer o primeiro post, e aquele que replica aquilo, tem preguiça de pensar, bem, na boa, então tá à toa. Mas tem muitos sites que vivem disso, né? Eles vivem do... Sensacionalismo. Sensacionalismo. Aquilo que, quanto mais ele consegue impulsionar, mais ele tem visibilidade. A notícia não é falsa, mas ela é tendenciosa. Distorcida. Tem um site aqui que fala de política, que todo mundo publica coisas deles, principalmente os mais conservadores de direita, que você olha e fala assim, meu Deus, não olhou o outro lado do negócio e tá todo mundo compartilhando pra todo lado. Eu acho bem complicado isso. Hoje em dia, a chance de você dividir com os outros uma notícia falsa é enorme. É enorme, sim. E tem uma outra regra, que é você, dentro desse filtro, olhar se a imprensa tá falando daquele assunto, né? Olha lá, acessa um site de um jornal conceituado. Sim, e ver se também tem a mesma... Antes de ficar compartilhando coisas, né? Mas, Cláudia, você não acha que as fontes jornalísticas ficaram confusas e, às vezes, um tanto desacreditadas por aquilo que elas publicam? Então, principalmente, a gente tá numa época de muita corrupção, muito auê, o Brasil ficou muito polarizado e eu acho que os veículos perderam... Não sei se algum dia eles foram imparciais, mas... Não, eles foram. Mas hoje, eu acho que essa tendência da parcialidade é maior, você percebe. Você vê uma Folha de São Paulo, qual é a linha que eles seguem. A Veja, o Estadão. Agora, assim, a Umbudsman da Folha de São Paulo, ela vive criticando o próprio jornal, que é o papel deles, e falando justamente sobre a cobertura, que não é total, é parcial. Então, eu acho que os próprios jornalistas também têm pouco tempo pra apurar as informações e, às vezes, realmente, você acaba dando voz pra uma fonte e não olhando o conjunto, né? Mas, assim, as notícias falsas, eu acho que não é... A grande imprensa é justamente onde você deve procurar as notícias que têm mais credibilidade. Claro. Agora, no meio online, é que isso prospera. Exatamente, é claro, porque é o meio mais fácil, mais rápido, né? Mas como é que é essa coisa, por exemplo, tem muito jornalista de esquerda, concorda? Esse pessoal de comunicação é todo meio, assim, né? Publicitários, não porque seria muita incoerência, mas no jornalismo, acho que tem muito. Como é que é a percepção em cima de... do oposto, do lado oposto? Quando você tem que comunicar alguma coisa que a direita tá fazendo, com a qual você não concorda? Gente, mas o jornalismo, ele tem que ouvir os dois lados. É da neutralidade. Claro que tem a questão do editor, por exemplo, né? O editor é o que vai posicionar o texto, a chamada, colocar numa capa, dar destaque ou não dar destaque, colocar um box, uma evidência. Então, tudo isso é na edição. E a edição tem muita cara do jornal, né? Assim, da linha editorial do jornal. Às vezes a notícia é a mesma, mas conforme você edita aquilo, ela vai ter maior ou menor peso, maior ou menor entendimento. Até porque as pessoas não leem o material inteiro. Então, assim, título, entendimento e tal. Agora, o jornalista, ele tem o dever dele de apurar todas as fontes. Independente da versão dele, ele não pode colocar, ele tem uma tendência, claro, todas as pessoas têm uma tendência política, mas isso não pode estar dentro do texto. Mas ele tem que seguir a linha do jornal, mesmo que ele discorde? Existe uma pressão nesse sentido? Não, eu acho que não. Eu acho que ele faz o papel dele, eu acho que daí é o editor que direciona. Eu acho que o jornalista, não. O jornalista, ele vai apurar o fato. Ele tem que trazer pra redação os fatos. E aí joga os dois pontos de vista. Sim, é obrigatório pra redação. Agora, isso não quer dizer que isso aconteça. E também tem muita questão que o jornalista vai atrás da fonte e alguém quer falar e, enfim, fica só um lado ali. Mas o normal é que o jornalista apure todos os lados. Porque às vezes eu tenho a sensação de que quando a gente fala assim, ah, mas a notícia falsa tá sendo divulgada excessivamente e tal. Às vezes a percepção do que é uma notícia falsa, quando não é um boato em cima de alguma coisa que alguma celebridade fez, alguma coisa assim, mas é alguma coisa do que está acontecendo na história, o falso às vezes é um ponto de vista. Sabe? E o complicado é você estar colocando o seu ponto de vista ou a sua análise em cima de outro dia. Mas aí talvez não seja falso, né? Aí eu acho que é uma outra interpretação. Aí realmente pode ser uma opinião, um direcionamento, fazer você pensar da forma que ele fez. Sim, uma outra perspectiva, né? Da perspectiva. Agora a notícia falsa é aquela realmente que quer plantar uma coisa que não existe. E eu acho que as pessoas compartilham demais sem realmente ler, sem fazer um posicionamento. E acaba todo mundo falando a mesma coisa. E as pessoas tendem a colocar isso nos vários grupos que elas mantêm no celular. Então assim, você percebe que a mesma coisa, o mesmo vídeo, de repente assim, naquela semana apareceu várias vezes. Ô Cláudia, me fala uma coisa. As manchetes, às vezes, não se utilizam dessa coisa de falarem uma pegadinha, uma coisa assim, só pra chamarem mais atenção. Ah sim, isso não é real. Claro. O texto não bate. É verdade. É isca. Então é tanto é que assim, você precisa, é a isca, claro. É uma isca, lógico. Geral interesse, né? Não tem aquela questão, ah, vou deturpar o assunto, mas ele direciona. Você quer ver se é vida pessoal de alguém. Fofoca, então é não. Fulano separou de não sei o quê. Aí você já... E às vezes não é isso, né? É, exato. Exato, exato. Fulano foi pego, não sei aonde e tal. Eu tenho... Essa questão do que ela falou do filtro, erro de português pra mim, no primeiro eu já paro de ler. No primeiro eu já paro de ler. Então assim, é uma forma que você tem de até ganhar o tempo. Poupar o teu tempo também e filtrar, né? Agora é claro, questões políticas, o que tá acontecendo. Fulano roubou não sei o quê. Hoje em dia todo mundo rouba todo mundo, né? No Senado e tal. Então assim... Aí se ele roubou um milhão, você ainda pensa assim, puxa, roubou pouco. É, não, mas na verdade foi 1.5. Então não, não foi exatamente 1, foi 0.8. Né? Então assim, a veracidade dos fatos agora tá antes ou depois da vírgula. Tem a santa paciência, né? Tem a santa paciência. É bem isso. Não, não foram dólares, foram reais. Ah! Ah, então tá perdendo. Ah, então tá, foi menos. Foi menos. Quase um quarto. É. Mas acho que realmente é isso, né? As pessoas têm que fazer o filtro e não ficar compartilhando tudo que recebe. E realmente pensar se aquilo é verdade, né? Agora se você é a vítima da notícia falsa, ou você dá uma gargalhada, ou você finge que não é com você, ou você vai lá e tira a satisfação, porque às vezes a gente é vítima também, né? Sim, sim. Então você, você tava lá não sei onde? Não. Você tá saindo com não sei quem? Hein? Oi? É verdade. Então, assim, a forma de você reagir vai da tua paz de espírito também. Acho que não merece muito crédito, não. Verdade. Desde o nosso tempo acabou. Nós voltamos na próxima semana, sempre com estreia, aqui na Multitv, às quartas-feiras, à meia-noite. Fique ligado, tá? Até lá. Tchim, 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 faz o tamborim, tchim, 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 e o viola faz, tchim, dom, batendo e rola o meu coração, tchim, dom, dom, tchim, 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 faz o tamborim, tchim, 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 e o viola faz, tchim, dom, batendo e rola o meu coração.